Música Olá a todos vocês, bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Eu hoje decidi filmar no Tryon Hall E basicamente eu vou-vos mostrar as minhas últimas aquisições Desde o último Tryon Hall que eu fiz cá no canal Para quem me segue já no canal já sabe que eu tento sempre comprar roupa em lojas de segunda mão E tento ao máximo evitar comprar coisas de fast fashion, digamos assim Solta-me a estragar o colar, por isso vai para o chão, não é? Eu também sou um ser humano e às vezes também compro coisas de fast fashion Se achar que elas realmente são coisas que eu vou usar e dar utilidade E eu tenho publicado algumas fotos no meu Instagram Caso vocês não me sigam eu vou deixar aqui alguns, como deixo sempre E alguns de vocês pediram que eu fizesse um vídeo a partilhar De onde é que eu faço as minhas compras de roupa E por isso neste vídeo eu vou-vos mostrar as peças que eu comprei E as lojas onde eu as comprei E se algumas das peças ainda se tiver disponível Eu vou deixar no link da descrição, eu vou tentar encontrá-las Se não tiverem no link da descrição é porque já não estão em stock nas lojas Ou porque foram de lojas de segunda mão Então obviamente vocês não podem encontrá-las Eu vou começar por mostrar-vos os acessórios que eu comprei ultimamente E um deles eu estou a usar agora Que é este colar aqui, que eu comprei na Zara Eu adoro porque tem cerejinhas E eu não tenho muito o hábito de comprar bijuteria Normalmente as pessoas oferecem-me ou não Normalmente eu faço a minha própria bijuteria Por isso não é algo que eu costumo comprar Mas quando eu entrei na Zara e vi este colar Eu achei mesmo que era a minha cara Porque eu adoro tipo tudo que seja acessórios com frutinhas E gostei muito desta combinação E eu acho que compensou porque eu estou sempre a usá-lo Ainda dentro dos acessórios Outra coisa que não foi comprado Foi oferecida por uma amiga minha Mas que eu gosto imenso São estes brincos aqui de cogumelos Eu gosto muito deste estilo de bijuteria e coisas assim E são assim, como vocês podem ver E pronto, acessórios eu não tenho muito mais A primeira peça de roupa que eu tenho para vos mostrar é um casaco Eu já andava à procura de um casaco há bastante tempo Porque eu só tenho casacos com padrões E só tenho casacos com bastantes cores Então quando eu queria um casaco neutro Só tenho um que é do meu avô e o meu avô não quer que eu esteja sempre a usar as coisas dele Por isso eu andava à procura de um casaco que fosse de uma cor neutra Não preto, eu não gosto muito de casacos pretos É este casaco aqui que é de bombazine Eu gosto muito de bombazine E ele é um tom verde floresta, não sei explicar E eu quando o vi, apaixonei-me por ele E ele era de Zara também Eu vou começar por vos mostrar as preces que eu comprei na Zara E ele é assim um material então de bombazine E eu já andava à procura de um casaco de bombazine Que fosse ler Gunchu há bastante tempo E eu andei à procura em imensas lojas de segunda mão E por acaso não encontrei E quando encontrava tinha sempre alguma coisa que eu não gostava no casaco E este é bastante simples e largo E eu achei que fosse mesmo a minha cara Por causa da cor de ser um verde E eu achei que seria uma compra que iria compensar Eu tenho usado bastantes vezes Por isso eu acho que foi uma ótima compra E não me arrependo Ainda na Zara eu comprei uma camisa Que é esta aqui, neste material que eu tenho Que é a minha camisa favorita Vocês não me estão a perceber Eu gosto mesmo muito dela Eu tenho tipo usado a sempre Eu acho mesmo que ela é a minha cara E ela é um material mesmo soltinho Eu já andava à procura de uma camisa neste material há bastante tempo E para além de ser um material mesmo solto Ela é um verde lindo pessoal E eu adoro tipo verde E adoro tudo nesta camisa E depois ela dá para fazer assim um nó E dá para jogar muito nos outfits Eu não lembro quanto é que ela gostou Mas ela também foi da Zara Eu comprei no mesmo dia em que comprei aquele casaco Ainda no dia em que eu fui comprar aquelas peças de compras Eu comprei um vestido também verde Eu literalmente trouxe bastantes peças verdes naquele dia E a Zara estava com roupas mesmo muito do meu estilo E eu não aguentei Eu peço desculpa É este vestido aqui verde Que tem aqui assim as mangas Oh pá, eu gosto tanto dele E ele é mesmo assim um toque celestial Tipo meio natureza E eu gosto mesmo dele E eu gosto muito de andar de vestido E este vestido faz-me sentir mesmo Eu própria Não sei explicar Faz-me mesmo sentir uma princesa Acho eu E ele é assim grande É uma cor... É um verde também dentro dos tons de verde Das outras peças que eu comprei E eu gosto muito de usar com este colar aqui Que eu comprei também E é um vestido que não é preciso de muita coisa Tipo o vestido em si já dá um outfit completo muito bonito Depois ainda na Zara eu comprei uns tops básicos Só para andar porque eu não tenho tops Nenhum Tipo literalmente Eu nunca andava de tops Porque achava que era demasiado magra E não me sentia confortável Mas sinceramente agora estou a começar a gostar de me ver com tops E um top que eu comprei foi este aqui De um tom pastel Que ele é de malha E eu adoro o material dele Porque eu adoro coisas de malha Mas ele é tipo quentinho, justinho E é super comfy E ele é só quase confortável Eu não sei Eu gosto mesmo do material Eu gosto muito da cor E não estava muito caro Por isso eu decidi trazer E eu não estava de todo À espera de trazer uma peça de roupa deste género Mas quando eu fui experimentar Eu gostei tanto da cor dele Eu gosto muito de cores de pastéis E trouxe também ainda esta camisola básica Um body Que é este top básico Porque como eu disse Eu não tenho muitos tops E eu andava à procura de tops Que fosse num material confortável E eu acho que por acaso Tanto aquele top amarelo Como este aqui São um material mesmo Muito confortável Eu não sei E é de certa forma São tops quentinhos Eu não sei se isto faz sentido Mas são tops quentinhos E por último no azar Eu comprei este Também é um body É um fat banho Não sei explicar Que eu gosto muito De como assenta O corte deste top Porque ele é tipo um tank top Acho que é assim que se chama E eu gosto muito A cor dele Porque é tipo uma cor vibrante E eu gosto muito de usá-lo Com este colar E com estes vidinhos E eu não tinha nenhuma peça De roupa deste género Por isso foi um bocado Fora da minha zona de conforto Mas é uma peça Que eu acho que vou usar imenso Quando começar a vir A altura de mais calor E eu já tenho usado Algumas vezes Apesar de não estar assim Muito bom tempo ainda E eu gosto muito deles De fast fashion Só foi mesmo a Zara Que eu andei A comprar coisinhas Todas as outras peças Que eu vou mostrar Foram encontradas Em lojas de segunda mão Por isso estas vocês Não conseguem mesmo encontrar Todas estas peças Eu comprei na Humana Eu não sei se vocês conhecem Provavelmente conhecem É uma loja de segunda mão Bastante conhecida Que costuma fazer descontos De às vezes um euro Está tudo a um euro Às vezes está tudo a dois euros Tudo a três euros Por isso compensa imenso Se vocês irem lá E eu consegui apanhar Uma dessas promoções De tudo a um euro Por isso eu trouxe tipo 5 ou 6 peças Por 6 euros E são peças que eu gosto mesmo muito E uma delas é este top aqui Que é de malha Do mesmo material daquele da Zara Mas o da Zara ainda Vou ser sincera Tem um material melhor Mas este também é rosado E já está um bocado gasto Mas mesmo assim Por um euro Eu achei que foi mesmo Uma boa aquisição Porque ele é super bonito E tem este pormenor Dos botõezinhos Que são super bonitos E ele apesar de ser um M Ele é super pequeno E surpreendentemente serve-me Eu normalmente uso XS E tipo um M Servir-me como um XS Mas pronto Eu gostei muito dele Ainda não é o Mané E eu comprei esta camisolinha Que eu achei muito gira Porque ela tem assim os tons verdes E castanhos E depois tem essas risquinhas brancas E ela também é de malha E eu gosto muito de malha Como vocês podem reparar E eu acho este corte bastante interessante Para usar mesmo Com um colar Ou então com uma camisela de bola alta E eu achei esta camisela bastante interessante E achei que se fosse a minha cara Por isso eu decidi trazer Depois ainda na Humana Nesses descontos Eu comprei duas camisas E uma delas foi esta aqui Que é em tons pastel E eu gosto imensa dela A maioria dela é um bocado estranha Eu não sei muito bem que material é este Eu acho que... E ela é bastante solta É muito fixe para meter Tipo dentro das calças E tem um padrão bastante fofinho E eu gostei muito dela Por isso decidi trazer E a outra camisa Que eu comprei Já é esta aqui Que já é mais curtinha Mas também dá para pôr dentro das calças E ela também é assim um material soltinho E ela está aqui com um corte Não é? Mas foi um euro E eu achei que o cresceu imenso Ela tem assim um padrão de florzinhas também E eu gosto muito de usá-la com macacoens E gosto muito de camisas em geral E acho que camisas é sempre uma boa compra Se vocês gostarem Porque são peças sempre diferentes Com padrões muito diferentes Foram estas as roupas que eu comprei na Humana Foi tipo 4 ou 5 euros Porque estava tudo a 1 euro Por isso foi uma compra bastante boa E estejam atentos Porque a Humana faz muitas vezes estes descontos E vocês podem encontrar peças Que eram bastante caras A preços bastantes tipo reduzidos Tipo 1 euro por camisas assim E pronto Foram estas as minhas últimas aquisições E eu não tenho comprado muitas mais coisas Digam nos comentários Se gostaram de algumas destas peças E qual é que gostaram mais Digam se querem que eu traga mais vídeos Sobre onde eu compro as minhas peças de roupa E sobre como eu tipo As monto nos outfits Ou coisas mais relacionadas com o meu estilo Que eu terei todo prazer Em trazer aqui para o canal E eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo Apesar destes vídeos Terem vídeos mais banais aqui no Youtube Eu espero muito que vocês tenham gostado E se vocês querem que eu traga Às vezes mais vídeos assim Relacionados com estes temas Digam Eu também gosto de ver este tipo de vídeos Por isso também às vezes estou a contar De trazer este tipo de conteúdo para o canal Por isso se vocês gostarem Digam nos comentários Se ainda não se inscreveram o canal Não se esqueçam de subscrever Que isso ajuda imenso E eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo E eu agora vou-vos dar um mega beijinho E vou arrumar-lhe este quarto Que ele está todo desarrumado Por causa da roupa E vemos-nos no próximo vídeo Adeus! Beijinhos! Beijo!